Bom dia a todos. Quero dar as boas-vindas aos colegas que vieram aqui no Auditório da PAMAGES para prestigiar essa conversa. Eu ia falar palestra, mas não é uma palestra. É uma conversa que a gente vai ter com o colega Gustavo. E dar bom dia também aos nossos colegas do interior e mesmo daqui da capital que estão acompanhando online. Essa palestra está sendo transmitida ao vivo e ela vai ficar gravada. A ideia aqui na PAMAGES é a gente fazer um banco de informações de utilidade para os colegas que possam ser acessados a qualquer hora. Principalmente questões como essa de informática, que a gente acaba descobrindo muita coisa ao mesmo tempo e depois acaba precisando recorrer, lembrar o que foi falado. Então, a nossa ideia é manter um banco de informações valiosas aqui para o colégio para ajudar no trabalho do dia a dia. O colega Gustavo Santini Teodoro, a maioria de vocês já conhece, além de ser um colega aqui da capital, além de já ter feito parte da assessoria da presidência, ele é um... Eu não vou falar expert para você não ficar constrangido, mas, entre nós, hoje em dia, é o que mais conhece essas funcionalidades do SAGE que ajudam na otimização do trabalho e que a gente acaba não conhecendo por falta de um treinamento específico do tribunal depois da instalação do SAGE. Uma das coisas que a gente sempre ouve dos colegas é que o treinamento foi anterior à instalação do SAGE e, depois que as pessoas começaram a utilizar efetivamente, que começaram a sentir necessidade, mais à vontade para descobrir as funcionalidades no sistema, a gente não teve uma continuidade nesse treinamento. Então, a ideia é fazer essa troca de experiências com os colegas, que têm mais facilidade para descobrir essas funcionalidades, essa forma de lidar com o SAGE e o Gustavo é um deles. Eu espero que seja útil. Gustavo, eu espero que você se sinta em casa aqui e, o que você precisar, você fala que a gente providencia. Eu vou fazer essa apresentação, como já fiz, de fato, de forma bem informal, porque isso é mais uma conversa entre amigos do que uma palestra. Eu vou ficar ali na frente, se você não se incomodar, porque, assim, eu posso assistir também o que você vai mostrar no telão, está certo? Eu passo a palavra para o Gustavo. Tem aqui também? Está ligado. Bom dia a todos os presentes, aos que nos assistem remotamente. Agradeço a gentileza da apresentação da colega Vanessa. Agradeço a todos os integrantes da FAMAGES. Me sinto representado pela FAMAGES, faz um belíssimo trabalho, na esfera política, na defesa dos interesses dos associados. Eu acho que a microfone é com este. O Ademir, em uma conversa comigo, em uma ocasião, teve a ideia de, enfim, trocarmos ideias conjuntamente e tentar sistematizar algumas funcionalidades do SAGE de uma forma que o juiz pudesse entender. Então, agradeço especialmente ao Ademir por ter incentivado e ter topado fazer essa apresentação conjuntamente. Foi uma sugerida, eu aceitei e nós resolvemos levar adiante aí. Bom, a apresentação aqui também merece agradecimento aos meus, à equipe do gabinete lá, onde eu sou juiz titular, na 5ª Vara Cível do Jabaquara. São eles que testam comigo as funcionalidades do sistema. Eu tenho que agradecer também ao escrivão do antigo 5º Cartório Cível do Jabaquara e sua equipe, antes da criação da UPJ, lá nas Vara Cíveis do Jabaquara. Ele abraçou a ideia de tentar utilizar ao máximo o sistema. Tenho que agradecer também à assessoria da presidência para assuntos de tecnologia da informação, que me deu tranquilidade aqui. Todos sabem que eu sou muito preocupado com becates, então eu tenho equipamento adicional aqui, para que caso algo dê errado, tenha como tocar adiante o trabalho. A Secretaria de Tecnologia da Informação também me deu um apoio fantástico, com autorização da assessoria da presidência. A área de informática aqui da Tamagis também foi muito bacana, fez um trabalho aqui de apoio, deixou tudo prontinho, preparado para que pudéssemos levar adiante. E a Secretaria de Primeira Instância, com quem eu troquei também algumas palavras, apesar de muitas vezes a gente testar as funcionalidades do sistema na prática, às vezes fica faltando alguma informação adicional mais técnica, e eles me esclareceram muitas das dúvidas e propiciaram a que eu simplificar ao máximo a informação para que o juiz possa entender. O objetivo dessa apresentação, público-alvo, é mesmo o grupo de juízes, mesmo aqueles que não gostam de operar o sistema. E, como assim, o juiz não gosta de operar o sistema e o juiz ali vai apresentar o site. Porque, a meu ver, o juiz não precisa se tornar um operador do sistema, ele não precisa dominar todas as funcionalidades do sistema. Muito pelo contrário, o que interessa para o juiz é proferir decisões, sentença, não operar o sistema. O sistema é apenas uma ferramenta. Agora, quando o juiz não conhece todas as funcionalidades dessa ferramenta, principalmente aquelas que propiciam o cumprimento rápido das suas decisões judiciais, me parece que há aí um prejuízo. E há formas de evitar esse prejuízo. E o objetivo, então, da apresentação aqui é justamente lidar com isso, dar uma visão para que o juiz saiba se a unidade dele está fazendo corretamente ou não. Conteúdo da apresentação não são as dicas do Sajic, que eu coloquei num grupo de magistrados na rede Facebook, magistrados paulistas, muito embora eu até possa, após voltar a elas, mas o foco não é esse. Também não é nada semelhante a uma apresentação que eu fiz juntamente com o Marcelo Sérgio na IPM, que está gravada lá, para que, caso queiram ver, há outros temas lá, bem interessantes, tratados lá. Está disponível no portal da IPM. Então, será algo que eu nunca apresentei antes, é um pouquinho diferente do habitual. E o objetivo é dar uma visão, o objetivo final é dar uma visão dos ganhos que a automatização pode trazer ao ritmo dos procedimentos. e, agora, ressalva logo também, de início, bastante importante, que a finalidade não é fazer o juiz ou sua unidade trabalhar em mais, mas sim trabalhar em menos e com resultados melhores. Quer dizer, com o juiz conseguindo proferir, ter mais tempo para proferir decisões e sentenças sem gastar tempo precioso com detalhes operacionais. Então, funcionalidades do SAG e PG para a jurisdição, automatização como um dos meios para propiciar celeridade na tramitação dos processos. Isso aí obriga a entrar na questão dos modelos. Modelos, já desfazendo um conceito equivocado, não é a decisão do juiz. Então, vocês vão me ver logo lá adiante, mostrando alguns dos meus modelos com nenhum enfoque para o teor da minha decisão. Não é isso que importa. Modelo não é a decisão do juiz, não é o autotexto, não é o que está gravado no Word. Alguns colegas mantêm o Word. Isso não é modelo. Modelo, na concepção do SAG, é um conjunto de funcionalidades que propicia a automatização de atos. Então, isso é modelo. Por incrível que pareça, o que nos manuais é chamado de ato acessório ou ato vinculado à decisão é que é mais importante do que o ato principal, vamos dizer assim. Nos manuais é chamado de ato principal que a decisão é a sentença. Mas, assim, a meu ver, o mais importante no modelo é a vinculação do ato acessório. É isso que vai permitir uma velocidade maior no trâmite dos processos e no cumprimento das decisões judiciais. Então, eu vou tratar aí, ao abordar a questão dos modelos, essa tão falada existência que todo mundo fala que tem no sistema, mas muitos não conseguem ver, do fluxo digital automatizado, parcialmente automatizado e manual. E alguns exemplos que eu separei são na competência cível. O que dá para fazer com o CITSE, com o BASENJUD, com a decisão mandado, com a citação por edital, com vista ao MP e à Defensoria Pública, e ao VARÁ. Ao VARÁ, aqui, na verdade, eu fiz mais, mesmo como uma curiosidade, porque eu sei que muitos juízes fazem isso que eu faço com o VARÁ, que eu montei no VARÁ, com um desse despacho ofício, que também resolve o problema. Mas eu fiz questão de pôr o VARÁ, que talvez haja alguns colegas de vara de família que tirem mais proveito dessa questão dos ao VARÁ. Bom, começar, então, já transcrevendo de cara uma norma de serviço aqui, que é importantíssima para entender toda essa questão do sistema. O artigo 1234 diz que o ofício de justiça utilizará obrigatoriamente os botões de atividade, sempre que a atividade ou funcionalidade do processo eletrônico puder ser realizada por meio desses botões. E um outro artigo, 1243, que prescreve que nos ofícios de justiça são de implantado fluxo por atos, o cumprimento das ordens judiciais dar-se-á pelos subfluxos de documentos. Então, vamos nos deter um pouquinho aqui, no 1243. Não adianta. Vai na unidade cartorária e pergunta por onde vocês cumprem as minhas decisões? Ah, eu cumpro aguardando minuta. Eu copio, como são dois juízes, de um juiz A eu copio para a fila Y, de um juiz B eu copio para a fila Z, e cumpro lá. Não, errado. Não é assim. Não é. A forma correta de cumprir as ordens judiciais é pelos subfluxos de documentos. Então, é preciso identificar no sistema o que é o subfluxo de documento. Porque, senão, a unidade vai fazer e o juiz não vai ter como saber se aquilo que aparece na tela do funcionário corresponde ao que está prescrito na norma. E os botões de atividade? É muito comum. Pergunta o que você faz pelo sistema? Tem aquela conversa de fazer por fora do sistema, por dentro do sistema? Faço por dentro. Está aqui o fluxo de atos. Eu clico aqui em expediente, emitir documento. Está errado. Está errado. Não é isso. Não é. Não é para fazer por esse caminho. Se a unidade faz por esse caminho, o resultado que se consegue é uma fila de decisões inchada. Uma fila de decisões que também vai ficar inchada. Sentenças, fila também vai ficar inchada. Principalmente naquelas pastas subsequentes à assinatura do juiz. Vai ficar tudo inchado ali, parado ali, dando a impressão de que há muito trabalho por fazer. E, às vezes, até não há. E fica difícil de organizar aquilo. Então, três pontos principais dessas duas normas. O que é o subfluxo, que são botões de atividade, e o uso de botões de atividade como um dos meios para eliminar atividades inúteis que não devem existir no processo digital. Então, vou mostrar aqui primeiro o subfluxo e mostrar para vocês que a ordem das pastas digitais é uma sequência lógica dos atos do juiz, do gabinete e do cartório. Então, não há necessidade de o juiz decorar ou de querer reter exatamente o que eu vou falar agora. Basta abrir a tela do sistema e observar o que aparece na tela. Eu tirei alguns prints da tela para colocar aqui. Talvez não apareça com muita nitidez. Se alguém tiver o Sagi, verá melhor. Mas eu vou descrever qual é a tela. Vocês, certamente, vão mentalmente saber do que eu estou falando. Então, eu peguei aqui, vamos começar já dizendo o que é o tal de um subfluxo de documento mais importante para a gente, que é o subfluxo decisão interlocutória. Então, a gente está aqui na tela. A gente trabalha com dois monitores. Na tela da esquerda, a gente clica ali no fluxo de trabalho, civil atos, no meu caso, e vamos ali em decisão interlocutória. Em elaboração, guardando assinatura, liberação nos autos, análise e cumprimento. Isso é um subfluxo de documento. Isso é um subfluxo de documento. É por aí que a decisão judicial deve ser cumprida, já destacando de novo o que está naquela norma. Outro subfluxo, despacho, sentença. Eu vou depois mostrar os outros lá. Isso que está aqui em cima, no comecinho, processo, quando a gente clica, abre um monte de pastas, isso é o subfluxo de processo. Isso não é o subfluxo de documentos. Então, já deixando bem claro, o cumprimento se faz pelo subfluxo de documentos, não de processo. Tudo que se pode cumprir no cartório de decisões judiciais é por aqui. E estou focando, evidentemente, em decisões judiciais. Não me refiro a outros atos do cartório, a respeito dos quais eu não me aprofundei, que não são objeto desta apresentação. Vou falar apenas de atos judiciais e como cumprir os atos judiciais. Então, por que isso aqui é lógico? É uma sequência lógica. A gente tem, em elaboração, a gente está elaborando, o assistente está elaborando, aguardando a assinatura, aguardando liberar nos autos, depois que assinou, aguardando a análise. Aqui é que surge uma confusão, às vezes, o aguardando a análise, a análise do cartório. O cartório vai analisar a minha decisão e ver o que precisa fazer. E o aguardando o cumprimento. Sempre que o juiz profere a decisão, o sistema se encarrega já de preparar para a remessa de fila de publicação, que também não é objeto desta apresentação, e também se encarrega de encaminhar para esse aguardando a análise, que a gente vai focar nisso. E na pastinha subsequente, que é aguardando o cumprimento. Porque, na verdade, esse aguardando o cumprimento, da fila decisão interlocutória, aguardando o cumprimento, tudo que está na pastinha aguardando o cumprimento de decisão interlocutória, não tem nada para cumprir da decisão. O funcionário já praticou o ato. A decisão está ali, só esperando completar o ciclo desse outro ato, para juntar aqui e tirar o processo, a decisão do aguardando o cumprimento. Então, aguardando o cumprimento, na verdade, não é para se apavorar com essa fila. Era já resultado do que foi feito, e não do que precisa ser feito. O que ainda precisa ser feito é não aguardando a análise. Então, os botões de atividade, como única forma de cumprir aquela norma de serviço da corrigedoria. Forma correta de trabalhar na fila decisão interlocutória, aguardando a análise, no caso de haver ato cartorário a praticar em cumprimento de decisão. Qual é a forma correta? A tela aqui, que eu estou mostrando, quem que vem em casa, eventualmente, não visualiza direito, é o mesmo aqui, se não der para visualizar. Eu estou na mesma tela, de fluxo de trabalho, decisão interlocutória, aguardando a análise. Então, essa fila tem quatro botões. Atos do documento, remover sem ato, emitir certidão de cartório e imprimir documento. Qualquer outra fila que vocês clicarem, eu não vou submetê-los a isso e clicando fila por fila para mostrar, mas em cada fila que você clica mudam os botões. Por que mudam? Porque já é para direcionar a atividade. Você está nessa fila, não vai querer fazer outra coisa nela para que ela não foi projetada, porque não é essa a ideia. A norma quer que use os botões. Então, se o botão correspondente ao que você quer fazer não está ali, você está na fila errada, tem que ir para a fila certa. Se o que precisa ser praticado não está em fila nenhuma, você precisa colocar naquela fila primeiro e praticar o ato ali. E vai ficar claro o porquê. Isso mais lá adiante. Pode parecer uma burocracia inútil, ter que copiar de fila, mas não é. É isso que vai propiciar a automatização dos atos na sequência. Se você não põe o início, o ponto de partida correto, o ponto de chegada não vai ser correto. Então, o cartório tem esses três botões. Atos do documento, remover sem ato e emitir certidão de cartório. Se ele tem que cumprir a decisão, é aqui que ele tem que vir em nenhum outro lugar. Ah, mas estão as decisões dos dois juízes ali. Não importa. Filtra por juiz. Tem o filtro de conteúdo aqui. Filtra por juiz. Configura as colunas para filtrar por data, por nome de documento. Tem inúmeras alternativas para organizar esse trabalho de análise. Eu vou chegar lá adiante nisso de forma mais detalhada. Bom, suponham, então, que desses três botões, o funcionário verifique que tem que praticar um ato. Aqui é que está o erro mais comum em cartórios. Qual é a forma correta? Ele tem que clicar em atos do documento. Ao clicar em atos do documento, abre-se uma tela aqui que vocês certamente nunca viram, porque não é da atividade do juiz, é da atividade do funcionário. É uma tela que se chama configuração de atos. Um assistente sabe o que é isso, um escrevente, um escrivão, todos sabem o que é isso. É uma tela que se compõe aqui de alguns botões, em que ele tem um botão que se chama novo. Ele leu a decisão, viu que o juiz mandou, se pediu uma carta, um opício, que seja, estou falando aqui do caso de não ter automação nenhuma, do juiz não ter configurado nada. É isso que o funcionário vai ter que fazer. Ele vai ler a decisão, o juiz mandou expedir o ofício, ele vem aqui, clica em novo, vai abrir essa telinha, ele seleciona qual que é o ato, no caso aqui outros atos, configura tudo, para quem se dirige a parte, prazo, não sei o que, prepara tudo, seleciona as partes e confirma. Isso fica a salvo ali. Ah, mas o juiz desse mandou também expedir uma carta. Novo, carta, configura a cartinha, prepara todos os atos relativos à decisão. Feito isso, ele clica em gerar atos, que é um botão que está aqui embaixo, gerar atos agora. Eu vou explicar depois o que acontece quando ele clica no gerar atos. Mas é essa sequência que ele tem que fazer. Qual que é o erro mais comum do funcionário? Forma errada de trabalhar em decisão interlocutória aguardando análise. Ele está ali nessa fila de aguardando análise, ele fala, ah, não, gerar atos é muito chato e de fato é, viu? Está certo? É chato, é trabalhoso, é trabalhoso. Então, eu vou ali no expediente emissão de documentos que está ali em cima, é facinho, dou um control P, quebro tudo lá, já escrevo do jeito que eu quero lá, já mando adiante. Pronto. Acabou com a possibilidade de automação de atos. Entendeu? Se ele fizer isso, acabou com o trabalho. Vai demorar o cumprimento da detenção do juiz, ele vai ter mais trabalho quando o que se deseja é que tenha menos. Então, por que uma forma é certa e outra errada? Eu elenquei aqui quais os itens, por que é certa? Tome-se como exemplo uma decisão que determina a expedição de mandado. Após ser assinada e liberada nos autos digitais, a decisão estará em decisão interlocutória aguardando análise. Se o mandado for emitido pelo botão atos do documento, haverá duas consequências. O sistema moverá automaticamente a decisão para a fila decisão interlocutória aguardando o cumprimento. Em segundo lugar, o sistema colocará o mandado no subfluxo que lhe é próprio. O funcionário, fazendo da forma certa, conseguirá este efeito. Se ele usar expediente, emitir expediente no menu, ali em sininha, o facinho, o que vai acontecer? O sistema não fará nada disso. O funcionário precisará executar as tarefas do sistema, ele vai ter que mover ou vai ter que retirar de uma fila para o outro. É alta a probabilidade de ficar cada vez mais inchada a pasta análise de decisão. É natural. O cara fala, já fiz expediente, não vou olhar lá. Vai ficar inchando. Então, por isso que uma é certa e a outra é errada. Além da questão normativa. A norma da categoria diz que é para fazer de um jeito e não de outro. Isso bastaria em tese. mas, às vezes, não se vê no sistema qual é exatamente o caminho para fazer o certo e qual é a forma para fazer errado. Ah, mas então por que tem um botão expediente ali? Porque esse é para processos físicos. Para processos físicos. Ou, eventualmente, eu não consigo imaginar uma situação, nunca vi, uma situação em que, eventualmente, tenha que se fazer algo totalmente fora do fluxo. Algo, sei lá, totalmente sigiloso. Não é a realidade do meu avaracivo, mas, mesmo assim, para atos sigilosos, eu vou mostrar adiante, tem uma funcionalidade específica para lidar com isso. Então, eu não vejo para que no processo digital vai usar expediente. Agora, como tornar eficiente, estou falando aqui, de novo, do juiz ainda, ou do cartório, do gabinete, de novo, o juiz não precisa fazer modelo nenhum. Eu acho que ele deve apenas orientar o pessoal dele a fazer os modelos, porque todo mundo vai ganhar com isso. Não com os modelos de decisão. O conteúdo da decisão, repito, pouco importa. Vão ganhar com a automação pela vinculação dos atos acessórios. Mas, suponha, então, que a gente está em um ambiente totalmente manual, sem modelos como devem ser. A gente está só no manual. Botões. Como tornar eficiente esses três botões? Imaginem vocês que o juiz usa, e aqui não é nenhuma crítica. Pelo contrário, como eu disse, o juiz tem que decidir sentenciar. Mas, suponha que o juiz, o assistente dele, o pessoal que prepara no cartório para ele as decisões, todo mundo usa o modelo decisão interlocutória aguardando a análise. Na hora que essas decisões, todo mundo usa decisão genérica, desculpe, todo mundo usa a expressão decisão genérica. Na hora que tudo isso aí voltar da conclusão e cair em aguardando análise, ele vai ter que abrir decisão por decisão para saber o que o juiz mandou fazer. Decisão por decisão. Não digo abrir no editor, tem um visualizador ali que até que visualiza rapidamente, mas ele vai ter que ver um por um. Mas, vamos lá, são três botões principais. Atos, remover sem ato e emitir certidão de cartório. Então, agora imagine um outro cenário que o juiz não usa tudo, ou o gabinete dele, ou o assistente dele, não põe tudo como decisão genérica. Ele põe decisão genérica sem atos. Para os casos em que não tem mandado nenhum, carta nenhuma, ofício nenhum, nada para fazer, só publicar no DJE. Se o juiz usar esse modelinho, ele copia o modelo atual dele de decisão genérica, tem um segundo modelo, ele diz um genérica sem atos, e passa a emitir, sempre que não tiver ato nenhum, mandado o carta, o piso para expedir, a usar esse. A análise necessária para usar o botão remover sem ato fica restrita à leitura do nome da decisão. Ele não vai precisar visualizar o documento. Ele vê lá, poxa, no Cível, no meu, 80% é sem ato. O cartório vai olhar aquilo ali, ah, tá, deixou filtrar, que tem a filtro, não vou demonstrar como filtra, mas vocês sabem, ou se não souberem, depois eu mostro. Tem ali o filtrinho, filtrar sem ato, outra expressão que vocês criarem. Lá no NaQuinta UPJ a gente usa só sem. Tem a expressão sem, o pessoal já sabe que não tem nada para fazer ali. Então, filtra ali as 80% das decisões e clica qual botão dos três disponíveis? Remover sem ato. Sem ato, tira do caminho, desinchou a fila, tirou. O que vai sobrar? Os que têm atos. Outras decisões suponham, ainda sem automação nenhuma, decisão genérica a mandado. Será necessária a leitura da decisão, mas já haverá ganhos na organização da tarefa de análise. Ele já sabe que é mandado. Ele já sabe que é ofício. Às vezes, o funcionário tem mais facilidade para se pedir mandado a ofício. Ele quer começar primeiro por mandado, depois por alvará. Já está facilitando para ele, já dividiu ali melhor. O funcionário vai cumprir mais rapidamente a sua decisão. Também vai ser mais fácil a organização da tarefa se a decisão revelar que o conteúdo que o procatório deve fazer é certificar. Então, ele vai lá para a decisão genérica certificar, ele vai saber também que é certificar. Ainda assim, vai ter que ver o que o juiz mandou certificar, mas já está especificado ali. Então, novamente, aqui, infelizmente, eu vou ter que ler para vocês, mas eu acho que na tela não aparece. Tem aqui alguns exemplos de decisões que estão na fila aguardando a análise. Então, por exemplo, uma aqui. Decisão guia de levantamento, decisão genérica mandado, decisão genérica carta precatória e carta, decisão genérica certidão e assim por diante. Então, o cartório já se depara com algo filtrado. E aqui, já não tem, quando eu tirei esse print da tela, já não tem nenhuma decisão sem atos aqui. Não tem nenhuma decisão aqui que seja sem atos. Já tiraram isso do caminho. Outra coisa que dá nome para as decisões auxilia. Você quer ver o que está na fila aguardando o cumprimento? Está tudo decisão genérica. Você olha aquilo ali, presentes, aguardando. O que será que está? O que vem pela frente para mim? Depois, para a minha conclusão. Já fica ansioso ali. Aí você vai ali, olha, decisão, cumprimento de julgado, quantia certa. Está o nominho ali, eu sei que é desse que é. Quer dizer, vai vir um ato sequencial, uma bobagem que está ali, que está aguardando intimação, entendeu? Pelo DJE, manifestação do executado. Já sei. Tem ali. Decisão, busque apreensão, AR. Busque apreensão, alienação fiduciária, a telinha aqui está ruim, custas recolhidas, citação. Eu sei que está pendente a citação relativa a essa decisão. E o mandado está lá no seu outro subfluxo. quando completar lá a citação, vai entrar na pastinha certa do fluxo de mandado, que é um fluxo de documento também. E isso, encerrado lá, voltando o mandado, ele vai matar essa decisão aqui do aguardando o cumprimento. Ninguém precisa fazer nada. Aliás, se eu clicar nessa fila aguardando o cumprimento atos do documento, que é o único botão que está ali, tentar executar alguma coisa, vai dizer que não tem nada para fazer. Não lembro exatamente a expressão do sistema, mas se eu clicar ali não vai ter nada para fazer ali. não menos importante, dar nomes para as decisões facilitam demais o trabalho do juiz. Então, aqui voltando para a fila decisão interlocutória aguardando a assinatura do juiz, poxa, é muito melhor depois de um dia com audiência cansativa ou depois de ter se dedicado a algumas sentenças mais complicadas que agrupar ali por nome de modelo e pegar um modelo com o nome cumprimento de julgado só sucumbência com justiça gratuita ao arquivo. Entendeu? Você não tem nada para fazer. Você seleciona ali e dá uma visualizada nos autos para ver rapidamente se está certo. Se alguém não colocou o modelo de forma equivocada ali, assina, está fora, saiu da fila. Facilitou. Não é uma decisão genérica. Eu tenho que abrir, ver o que é, editar, ver se está certo ou está errado. Então, nome facilita. E já antecipando, não faz sentido atribuir nome manualmente a cada decisão no editor de texto. Não é essa a ideia, mas eu vou chegar lá. Então, outros subfluxos. Subfluxo de processos, que na verdade eu já antecipei lá no comecinho, que é aquele principal lá no topo. Eu subfluxo os diversos documentos. Eu me dediquei mais à decisão interlocutória, mas tudo mais são subfluxos de documentos. E cada subfluxo de documentos tem sua sequência própria inconfundível de pastas digitais adequadas à estrutura de seu cumprimento e não do cumprimento de qualquer outro ato. Então, não adianta querer cumprir decisão em outro subfluxo e não de decisão, porque lá não vão estar os botões próprios para a decisão. Fora que a decisão, na verdade, nem deveria aparecer lá. Se aparecer lá é porque alguém copiou indevidamente para lá, pôs no lugar errado. Então, é importante saber, e aqui vocês não precisam conhecer todas as pastas ninguém conhece isso, não faz sentido conhecer todas as pastas. Mas é importante saber que as pastas digitais dos subfluxos podem variar de acordo com a lotação do usuário. Está certo? Então, quando vocês vão falar com o escrivão, tem que tomar cuidado, porque o que o escrivão vê não é necessariamente o que o juiz vê. E também tem que saber que o juiz pode ter diferentes tipos de lotação numa mesma unidade. Isso eu falei lá na apresentação da EPM, e não vou me estender aqui, mas se vocês quiserem eu me estendo. Mas o juiz tem diferentes formas de ver o fluxo. O que mais interessa normalmente para o juiz é o fluxo que foca na parte jurisdicional, ele não quer ver tudo que está ocorrendo no cartório todo dia, ele quer ver a decisão. Quando vai fazer a correição, aí pode ser interessante lotar numa outra lotação que dá uma visão completa de todos os fluxos. Então, ato ordinatório, mandado, ofício, carta, são atividades diferentes. E aqui eu coloquei uma visão, para não assustar vocês, uma visão da lotação nome do juiz, que é a mais simples de todas. Infelizmente, eu acho que não vai aparecer uma visualização legal, mas está aí. Se vocês forem lá e abrirem cada um desses subfluxos de documentos, os principais no cível, também em família, no criminal, mandado, ofício, carta, vocês vão ver que sob cada uma dessas designações existem pastas com atividades distintas, diferentes daquelas que a gente normalmente vê em decisão, que é o que a gente coloca. Então, aqui a visão geral, fechei tudo para compactar tudo, isso aí são todos os fluxos do juiz, não do cartório, do cartório ainda cresce mais um pouquinho lá para baixo. Então, está o subfluxo de processo, que é lá o primeiro, e subfluxo de documentos, que é o que vem embaixo. Subfluxo de processos, aqui eu expandi, não vou me deter nisso, mas os principais deles, claro, é o subfluxo de conclusos, quando a gente digita ali no filtro de filas de trabalho, conclusos, ele puxa os conclusos, e basicamente o que está aí é o que chega em branco, a primeira abordagem, é um processo que entra em conclusos de espaço, ainda sem nenhuma decisão, vai estar só aí. Na hora que alguém elaborar, está na fila concluso de espaço, mas é caso de sentença, elabora lá uma sentença, finaliza, assistente, por exemplo, prepara, o juiz prepara, onde é que o processo vai estar? Ele vai estar em conclusos de espaço, no subfluxo processos, e vai estar também no subfluxo de sentença, aguardando a assinatura do juiz, não há contradição nenhuma nisso, muito pelo contrário, tanto que no botão conclusos, em todos eles, existem os botões para as três atividades principais do juiz, você está no despacho, você pode sentenciar se decidir ou despachar indiferente, e conforme você fizer isso, o processo vai aparecer lá no respectivo subfluxo, e aqui vai uma sugestão minha, não ficar assinando pelo subfluxo de conclusos, vai fazendo, vai finalizando, e depois vai lá na fila de decisão aguardando assinatura, ou sentença aguardando assinatura, localiza lá as que você elaborou, por exemplo, que dá para filtrar para o seu usuário de criação, se foi você que criou, você sabe que foi você que fez, que ninguém mexeu naquilo, porque eu pelo menos combino comigo, na fila de, aguardando assinatura do juiz, ninguém edita, alguns usuários têm esse poder de editar, outros não, mas mesmo os que têm, eu falo, não é para editar na fila aguardando assinatura, nunca, jamais, se eu quiser que edite, eu vou tirar dali, pôr na elaboração, cancelar a finalização para fazer isso, então você vai lá, vai lá, pega ali os seus que você fez, assina por ali, muito mais prático, e, aliás, é o que está, não de acordo com as normas, mas ali se dirige ao ofício de justiça, mas é a mesma lógica para o juiz, quer dizer, é muito mais fácil você trabalhar ali na fila para assinar em lote, porque ali está o botão de atividade assinar e liberar, coisa que não está aqui no concluso interlocutório, no concluso sentença, você tem que ir um por um, então não é bacana ir por ali. Agora, o subfluxo de processo, de conclusão, e aqui é um parênteses rápido, como organizar esse subfluxo? Normalmente, se você está com um assistente que trabalha bem, um gabinete bacana, a maior parte desse subfluxo, processo, conclusão, vai ser enfrentada por eles. Então, vai uma dica, tem como eles organizarem melhor esse subfluxo. Então, por exemplo, você pode puxar uma coluna ali por última petição, não dá para ver, mas direito, eu acho, mas existe uma fila ali que se chama por última petição, quem tiver com o Ságio vai poder ver isso, você puxa essa filinha por última petição ali e agrupa aqui para cima por última petição. Vejam que bacana que fica a fila conclusos despacho, por exemplo. Última petição, contra razões de apelação. Moleza, lidar com isso aqui. Última petição, manifestação do MP. Não vou ler tudo aqui. Pedido de justiça gratuita, pedido de extinção. Olha que maravilha. Já veio a petição, pedido de extinção. E, às vezes, aparece aqui, não apareceu? Última petição, acordo. Puxa, nada. Que maravilha. Então, você já pega isso e tira da frente. Quer dizer, já tem como tratar isso em lote. Confere-se, porque, às vezes, o advogado classificou errado a petição. Mas eles têm acertado bastante. Tirem essa ideia de que a maior parte das petições vem de forma errada. Não. Muitos fazem corretamente. Muito embora que, neste caso, apareçam aqui mais de 100, por exemplo, com anotação petições diversas. Esse aí não vai ter jeito. Vai ter que encarar um a um. Mas tem ali vários outros que estão classificados por última petição. E tem como classificar por outras formas. Conforme vocês criem as filas que não interessam, as colunas, melhor dizendo, que não interessam, vocês salvem as visualizações. Então, eu, por exemplo, criei por última petição, por ordem de data, por final. Às vezes, posso estar lotado nos dois finais. Por alocação, eu quero ver só o que está desalocado, o que ninguém está trabalhando. E assim vai. Vocês criam as configurações que acharem melhor e fica tudo salvo ali, pronto para usar. é uma forma de organizar a conclusão em branco. Subfluxos de documentos tem uma forma, e aqui é por isso que muitos juízes abandonam os subfluxos e também vão para o gerenciador de arquivos, o que é um equívoco. Até pode, aqui uma ressalva do que eu falei na apresentação da EPM, até pode assinar pelo gerenciador ser presentes uma série de condições que dificilmente o juiz vai ter como avaliar, se estão presentes, e aí ele vai assinar por ali e ele vai quebrar a automatização dos modelos. Então, não adianta, tem que vir aqui pelos subfluxos, e não é tão complicado assim, você filtra ali por fila de trabalho, coloca juiz, vão aparecer somente subfluxos de documentos, nenhum subfluxo de processo vai aparecer aí, só os de documentos, são aqueles relativos diretamente às decisões judiciais e ao cumprimento delas. Então, tem os subfluxos ali, interlocutória, sentença, despacho, mandado, ofício, carta, carta precatória, alvará, edital, está tudo ali, esses são subfluxos de documentos. Tudo que funcionário gera de atos tem que parar nessas filas. Conhecidos os subfluxos, então, são esses aí que eu mencionei, cabe recordar o que prevê as normas, nos ofícios de justiça onde implantado o fluxo por atos, o cumprimento das ordens judiciais, dar-se-á pelos subfluxos de documentos. Não adianta inventar, copiar para outro lugar, dividir por final, copiar para aguardando um minuto. Não, não funciona, é perda de tempo, tem um botão específico no subfluxo de documentos, projetado e aprovado pela corrigedoria para otimizar a prática dos atos. Então, se o juiz quer ver despachos, decisões e sentenças cumpridos da forma mais eficiente, não há outra alternativa, a norma deve ser observada. Há bastante confusão em torno disso e não é incomum o gabinete e o cartório acharem que estão fazendo o certo quando não estão. Então, desculpem quem já sabe que faz corretamente, muitos fazem corretamente, mas não é raro o juiz perguntar se está fazendo assim de acordo com a norma, a pessoa responde estou, porque ela não sabe na verdade o que quer dizer no sistema o que está prescrito na norma. Então, automatização, vamos entrar agora na parte que interessa, que é eliminar aquela fase de análise. Então, o sistema tem uma coisa que se chama fluxo por atos, que eu tentei... Claro. Do decisão interlocutória aguardando o cumprimento, sai. Então, aí depende da situação de cada processo. não tenho como exemplificar aqui, mas normalmente, por exemplo, suponha que seja um retorno do mandado, já contou o prazo lá de resposta, aí depende, ou veio a resposta ou não veio. Eu não mencionei ao início e iria mencionar isso. Eu não me aprofitei para a apresentação todas as consequências do que vem depois. Eu achei que deveria focar no cumprimento da decisão judicial, mas aproveitando o gancho. Vai depender, nesse caso, do mandado, vai ficar ali numa pasta própria lá de aguardando o decurso de prazo. Decorreu o prazo e não veio a resposta, isso aí vai vir para o juiz, vai dar conclusão. Decorreu, após o funcionário certificar ali o decurso, que, aliás, ele tem na fila dele um botão próprio para fazer isso. Está certo? No aguardando o decurso, ele tem um botão próprio, não deve fazer em lugar ou outro nenhum. Tem que fazer ali. Se veio a contestação, vai estar em petição juntada aguardando a análise. No aguardando a análise, se for o PJ, hoje quem vê isso é o gabinete, mas isso é pouco relevante. Vai ter alguém que vai ver ali no petição juntada aguardando a análise, juntada é automática, ele vai ver ali no petição juntada aguardando a análise e vai dar o encaminhamento correspondente. Pode ser, dependendo da orientação do juiz, um ato ordinatório para a réplica, pode ser a conclusão para o juiz, às vezes o juiz já quer analisar desde logo após a conclusão, aí vai da orientação que ele der. Aliás, o sistema tem essa flexibilidade. É bastante comum às vezes questionarem por que o tribunal já não configurou todos esses fluxos, deixou tudo pronto. Porque não há como. O juiz é que manda ali no andamento dos processos. Ele que comanda o andamento dos processos e de um juiz para o outro varia. Então, o sistema tem que deixar ali válvulas de escape para o juiz poder configurar isso. Então, na questão da automatização, o sistema tem isso que se chama fluxo por atos, que eu resumi do manual de TI, talvez fosse indigesto para vocês, eu tentei simplificar aqui, que é uma funcionalidade do sistema digital e possibilita o controle automático, individual e simultâneo, vejam bem as palavras, automático, individual e simultâneo da tramitação dos atos processuais, mediante configuração de modelos compostos por um ato principal e outros acessórios. Lembrando que, na minha opinião, na verdade, os acessórios são o principal aqui. Mas, por um respeito da TI, pela área de negócio, pela atividade FIM, ficou nomeado como principal a decisão judicial e como acessório os atos praticados. Mas, assim, a automatização mesmo vem dos atos acessórios corretamente vinculados aos principais nesse fluxo por atos. Então, vejam aqui, voltando à tela que eu já pus anteriormente, que é a fila decisão interlocutória aguardando análise. Então, clica lá numa decisão qualquer, para aparecerem os botões. Então, expedição de mandado sem automatização. Tem um caso aqui, que é esse que está ali, iluminado, decisão genérica mandado. Às vezes, não dá para automatizar. Cada juiz é que vai identificar isso. Às vezes, não dá para automatizar com a decisão dele a expedição do mandado. Então, vai com a observação para o cartório de que tem um mandado ali. Então, não há alternativa, mas não deve ser a regra. Então, o funcionário vai ter que emitir manualmente esse ato. Vai passar por essa tela que eu já mostrei para vocês, de geração de atos. Se o funcionário cair em tentação, ele vai ali em expediente emissão de atos, ele vai arruinar a automatização. Ele vai acabar com que não vai sair nada automático e vai ter mais trabalho. Se ele fizer da forma correta, ainda que sem automatização, ele leu a decisão, vou expedir um alvará, um mandado, um termo, está tudo ali aparecendo no quadrinho ali, nesse quadrinho aqui que eu estou circulando aqui com o mouse, tem todas essas classificações. se ele for gerando os atos ali, ou melhor, criando e confirmando, são esses os nomes dos botões, novo para criar e confirmar, ele vai ali, pá, 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 configurou tudo, gerar os atos. Na hora que ele gerar os atos, lembram da definição que eu coloquei ali atrás? Controle automático, individual e simultâneo. Então, vamos voltar lá. Então, ele gerou tudo direitinho, gerou carta, mandado ao fisco. Cada um desses vai para a sua filhinha e vai receber um controle individual ali nas suas filhinhas. A decisão, por outro lado, vai cair na tão temida fila, vai aparecer também, na verdade, o processo vai aparecer na tão temida fila aguardando o encerramento de ato. Está lá em cima como uma subfila em processos. Mas, na verdade, essa fila aguardando, se vocês clicarem nela em qualquer processo, vocês vão ver que não tem botão nenhum para fazer atividade. porque não é a ideia. Aquela fila é como se fosse um livro diário, um registro de tudo que é feito pela unidade, pelo juiz, está ali não aguardando o cumprimento de ato. Como é que diminui essa fila aguardando o cumprimento de ato se não tem o botão ali para trabalhar? Trabalhando nos subfluxos de documentos, conforme eles vão se encerrando ali, vai saindo de lado. Claro que, se tiver três atos, um se concluiu, um fechou o ciclo do ofício, mas não o do mandado, vai continuar o processo lá em aguardando o encerramento de ato. Mas isso não é problema, você tem que se preocupar com o mandado, garantir que ele se cumpra no prazo que o juiz quer, que encerre aquilo ali logo. Carta de citação, o que for, tem que cumprir por ali e o processo vai saindo lá, conforme isso se cumpre, do aguardando o encerramento de ato. Se o funcionário, então, fizer corretamente, os atos entrarão nos seus respectivos subfluxos. E aí eu tirei uma foto geral de todos os subfluxos. É a mesma tela que eu já mostrei anteriormente, a tela inicial ali com tudo fechadinho. Então, ele emitiu os atos ali, vai parar em algum lugar desses aí. Qual é a diferença, então, entre a emissão manual de atos e a automatização com atos vinculados? Então, a minha opinião é que a emissão manual de atos é ineficiente quando comparada à automática, pois exige a etapa de análise. Naquela lá, do texto interlocutório aguardando a análise. Vinculação de atos automatiza a emissão e elimina a etapa de análise. Tais etapas aqui que foram erradas aqui no meu texto. São percorridas imediatamente, logo após a assinatura da decisão. Mas isso aqui é o que é o mais importante. percorrida imediatamente após a assinatura da decisão. Ninguém vai ter que analisar nada. O funcionário não vai nem ver que caiu a linha aguardando a análise. Como pular a etapa de análise? É aí que a gente chega. Por meio da configuração de modelos que se compõem de um documento principal, por exemplo, decisão, ato ordinatório, e de um ou mais documentos acessórios, por exemplo, carta, mandado, etc. Eu fiz questão de colocar ato ordinatório aqui. Por quê? Porque há uma perda de tempo muito grande nos cartórios também, às vezes, em lançar o ato ordinatório e o certificado do FEC emitir carta. Aí ele vai no ato ordinatório aguardando a análise, vai por aquela tela que eu mostrei de configurar atos e gera o ato. Não precisa. Se ele sabe que o ato que ele vai praticar com aquele ato ordinatório é sempre o mesmo, ele deve já vincular esse ato para ele não ter que olhar lá aguardando a análise. Assim que ele assinar o ato ordinatório, já vai sair. Então, é uma forma de dar velocidade não só ao cumprimento das decisões, dos atos jurisdicionais, como também dos atos cartorários, a vinculação de atos. Isso, acho, interessa muito ao juiz. Então, o modelo, isso aqui é importante destacar, é meio trabalhoso, mas o modelo precisa ser configurado apenas uma vez. Uma vez. E aqui é que vem a parte bacana, documento gerado a partir de um modelo herda todas as características do modelo. Nome, está certo? Conteúdo da decisão que o juiz colocou ali, os atos vinculados e o grau de automatização, porque há graus diferentes de automatização, nem sempre dá para automatizar tudo, às vezes dá, às vezes não dá, você pode configurar isso, o grau de automatização. Quando você emitir o documento principal do seu modelo, tudo isso vai vir junto para o documento que você emite. Normas de serviço, 1.235 das normas de serviço da corrigedoria. Sempre que o sistema permitir, o magistrado, seu gabinete e ofício de justiça procederão obrigatoriamente à configuração de atos na criação de modelos de despacho, decisões, sentenças e atos ordinatórios. A questão aqui é quando o sistema permite. Olha, quase sempre. Está certo? Só mesmo se for algo muito artesanal, algo muito específico, que não vai ser possível fazer essa vinculação de atos. Mas quase em tudo dá para vincular atos. Eu pus lá adiante no final da apresentação algumas situações em que não dá e qual a alternativa que eu encontrei para isso, junto com a equipe da STI, da STI, do gabinete lá. Realmente foi uma descoberta de umas duas semanas atrás que realmente permite ganhar algum tempo, mesmo quando não há como automatizar. E aqui, o 1238 das normas, eu não vou ler por isso, porque não é o caso, diz como que deve ser configurado o modelo. Isso aí tudo está na tela do sistema, não precisa nem ir nas normas, porque as normas repetem o que está na tela ou a tela do sistema repete o que está nas normas indiferente, um equivalente ao outro. Como visualizar isso no sistema? Então, eu vou dar um exemplo, pessoal, com o SITSE no procedimento comum. Vou falar de como que eu configurei isso para o meu trabalho. Eu parti de um modelo institucional, isso é importante dizer, o juiz é um profissional meio complicado, ele não gosta muitas vezes de usar modelos dos outros, e eu não fujo da regra, certo? Então, eu gosto muito dos modelos institucionais de decisão, inclusive, é um trabalho belíssimo lá em decisões e sugestões ali muito boas, possível, pelo menos, mas em alguns pontos sempre tem alguma coisinha que eu gosto de mudar. Aí o juiz pensa assim, não tem um modelo que bate com o que eu quero, não vou fazer nada, não vou fazer nada, faz tudo de uma decisão genérica, não, neste mundo nada se cria, tudo se copia, então o modelo institucional é um excelente ponto de partida, inclusive, para a configuração dos atos vinculados, tá? Então, vamos lá, rito comum, esse aqui é um modelito que eu vi, quando há pedido de tutela antecipada, e está tudo certinho, custas recolhidas, para a carta R, tudo certinho. Então, criado o modelo, depois lá no final eu vou dizer em linhas gerais como cria modelo, mas isso foi tratado na apresentação da EPM pelo Marcelo e tem também os manuais, mas eu posso mostrar aqui depois, mas não é essa a ideia. Modelo criado, eu clico no botão direito sobre ele, e escolho ali cadastro do modelo, o que vai aparecer? Tudo que está nas normas de serviço, no 1238 das normas. São seis abas, uma delas, por enquanto vocês esqueçam, que há modelos dependentes, mas ela tem a aba informações, movimentações, compartilhamentos, assinaturas e atos do documento. Atos do documento é a aba mais importante, tá? Aqui no informações é grupo, se é cível, se é criminal ou ambas aí, cada um vai ser de grupo ou de usuário, eu faço tudo de grupo, mas eu sei que tem muitos que preferem guardar os modelos como de usuário e compartilhar, e ele vai fazer isso na aba compartilhamento, tá? As movimentações, eu vou mostrar aqui na tela seguinte, nesse meu modelo, eu coloquei quatro movimentações, porque o nome do modelo diz ali, com pedido de tutela, né? Quem coloca esse modelo para mim na pós-análise das iniciais, não sabe se eu vou deferir ou indeferir em tutela. Então, no texto da minha decisão, o que que tem no espaço de um asterisco? Não tem defiro, indefiro, indefiro, não tem nada. O assistente, o funcionário, apenas põe o modelo e eu já sei que vendo aquele modelo eu tenho que editar, vou ter que apreciar a tutela, né? Então, pus quatro movimentações. Todas ali aparecem como antecipação de tutela, mas na verdade uma concedeu, a outra negou, a outra deferiu e imparte. E tem uma que eu deixo ali subsidiária que é recebida a petição inicial. Por quê? O funcionário, para finalizar o documento, tem que pôr uma movimentação. Como eu não quero correr o risco de esquecer de mudar a movimentação e depois indeferir o tutela e eu deferir, então, eu coloquei a genérica de recebida inicial. Eu vou lá, edito, tal, deferir a tutela, eu vou ali na linha de, vocês sabem qual é no painel auxiliar, e me deparo só com quatro movimentações, não aquele mundo de movimentações por padrão que temos no sistema. Eu já restringi ao que me interessa. Eu mudo ali para deferir a tutela ou indeferir. Se eu me esquecer, prejuízo nenhum, porque vai estar recebida inicial, não vai gerar nenhuma incongruência. E alguns, eu sei que vão preferir já deixar sem essas alternativas, vai ser sempre recebida inicial. Pode? Pode, porque em alguns modelos institucionais está assim, que é eliminar concedida, mas está como recebida inicial. Então, não sei, acho que não há problema, mas eu prefiro usar a movimentação correta que vai me facilitar nas estatísticas. Depois, se eu quiser saber se eu deferir ou se o CNJ me perguntar, eu tenho ali a estatística pronta. Atos do documento é a parte, como eu mencionei, mais importante do modelo. Então, ele especifica tipo de ato, forma, código do modelo, prazo, tipo de seleção e modo de finalização. Então, aqui, com o exemplo do CITSE, quem que deve ser citado indo para o tipo de seleção? É isso que todos os réus. Então, qual a seleção? Todas as partes passivas. Existem outras hipóteses de seleção ali, do modelo, que eu não vou detalhar, mas basta clicar ali e ver quais são as opções. Modo de finalização que eu quero. Assinar e liberar. Quando eu assinar minha decisão, eu quero que isso aqui vá para o correio, sem passar por aguardando o análise. Automação máxima. Só que, para isso funcionar, eu tenho que assinar e liberar também a minha decisão. Não posso só assinar e deixar para alguém liberar. Tenho que assinar e liberar. Então, esse é o grau máximo. Outras alternativas de menos automação, não testei, mas quem não se sentia à vontade de assinar e liberar e mandar tudo embora de uma vez, tudo com automatização, pode testar essas hipóteses aí que estão aí na caixinha e decidir se dá certo. eu clico ali também na aba automática, que é para emitir o ato automaticamente. Se eu não puser isso, nem vai abrir as outras caixinhas subsequentes. E está ali. E que ato? Citação. Você clicar ali na aba em citação, vai ter umas quatro ou cinco hipóteses, outros atos que você pode vincular. A forma, que é carta, pode ser mandado, por exemplo, em portal, várias outras alternativas. E o código do modelo, que a gente não tem obrigação de saber, juiz não tem que saber qual é o código de modelo, mas ele pode copiar do modelo institucional, se quiser fazer por conta própria, ou falar para o funcionário que sabe do cumprimento e dizer qual é o modelo que você usa quando eu baixo essa minha decisão. Ah, sempre vai dizer sempre o mesmo modelo, então me dá aqui o número que eu vou já anexar, que não vai precisar mais fazer. Você põe o modelo aí, pronto, descobriu. Como definiu o modelo de ato vinculado. Então, isso é o modelo. Aqui, estou falando do modo de finalização, tem uma telinha ali das outras opções, como eu falei, eu só uso assinar e liberar, tem a assinar, tem o liberar, tem o finalizar. Eu não arriscaria, na verdade, utilizar isso, eu acho que a automatização já tem que ser a máxima, porque isso aqui pode eventualmente não funcionar, dependendo da configuração do ato vinculado pelo tribunal, pela corrigideria, pela SPI, pela STI, então pode não funcionar. Hoje, os modelos estão preparados para automatização máxima, não para essas alternativas intermediárias, então não arriscaria testar ali, mas pode ser que dê certo. Então, normas de serviço, na elaboração dos documentos, documentos aqui, na linguagem da TI, foi adotada nas normas de serviço, documentos aí, são todos, os documentos, não só decisão, não só os que o cartório emite, como também os do juiz, tudo documento, mas está ali, na elaboração dos documentos serão utilizados os modelos de expediente institucionais padronizados, autorizados e aprovados pela CGJ. No exemplo que eu estou dando, da citação por carta, é importantíssimo que seja usado o modelo AR unipaginado. Qualquer funcionário de cumprimento sabe qual é o modelo, o número do modelo. Por quê? Porque se for um multipaginado, não vai entrar no sistema de correios, vai dar a carta rejeitada, vai ficar numa fila de cartas rejeitadas por excesso de páginas. Então, é esse o modelo. Eu tenho que usar o modelo institucional aprovado e tratando-se de carta R, o modelo específico de processo digital. No nome dele vai aparecer lá, processo digital, outras coisas ali, para especificar que é a citação, rito comum, sem audiência, que é o que eu utilizo. Então, o modelo específico de carta de citação em processo digital. Está aí o nome ali. Carta, citação, rito comum, sem audiência. Processo digital, carta, citação, está ali o modelo. Assinatura, quem precisa assinar o ato principal, aqui não há dúvida nenhuma, é o juiz. Às vezes, vai ter lá a assinatura do escrivão, se você estiver configurando um ato ordinatório. Por exemplo, tem a opção de você ativar ou não a assinatura do escrivão. Às vezes, não interessa que o escrivão assinasse, o próprio escrevente pode praticar. Você não vai clicar ali ou não vai deixar o seu assistente, que normalmente o assistente não vai estar preparando isso, deixar ativado ali a assinatura do escrivão em ato que não demanda a assinatura do escrivão. Então, vamos lá, está ali a decisão, com as alternativas. Quando o juiz assinar e liberar a decisão, o sistema emitirá a carta sem ato manual de ninguém, ou seja, sem a etapa de análise. Mas ainda, a decisão não passará, estou falando do assinar e liberar a decisão, não passará pelas etapas de liberação e análise do subfluxo decisão. Está certo? E não menos importante, veja a quantidade de filas que tem no fluxo de documento carta que vai para os correios. Não menos importante, a carta entra diretamente na pasta aguardando envio para os correios. Está aqui, sem passar por nenhuma das cinco etapas anteriores. Já guardando elaboração, assinatura dos juízes, do escrivão, liberação nos autos, tudo mais. Não passa por nada disso. Vem para o aguardando envio dos correios. Você clicar ali em envio dos correios, vai escolher uma das cartinhas que estiver ali, não tem botão nenhum ali para você fazer nada, porque é o sistema que faz. Ele envia para o sistema dos correios e aí aparece ali na fila com os correios. Depois, o correio vai digitalizar os ARs de retorno, vai anotar lá de acordo se aquilo é positivo ou negativo e vai voltar para a filinha correspondente de ARs não cumpridos, cumpridos, tudo mais, que está ali na sequência e que eu confesso para vocês que eu não domino essas filas, eu acho que o juiz não precisa dominar, é só saber o que tem ali. Se ele quiser se aprofundar, ele clica ali e vê, mas a rigor não interessa, interessa na hora que a carta entrar nos autos e começar a fluir o prazo. Aí volta para o que interessa para o juiz. mas tem ali, é uma coisa interessante saber que ao automatizar você pula tudo aquilo que está ali em cima. Como fazer, aqui uma sugestão, se faltarem as custas da carta, AR digital? Você pode deixar ativado lá automático no ato? Não, porque senão vai emitir a carta antes do cara ter recolhido a taxa. Então, o que dá para fazer? Você desativa a opção automática na aba Atos do documento. Você deixa lá todas as partes passivas, mas tira o automático. Não no modelo que eu mostrei anteriormente. Isso aqui já é uma foto de outro modelo, do caso sem custas recolhidas. Eu criei um modelo com custas da citação. Se tiver nem taxa judiciária, nem tem o síntese para primeiro mandar recolher a taxa. Não estou falando da taxa judiciária, eu tenho só da carta E. Então, tem um modelo com as custas da carta ou sem as custas. E sem as custas, eu deixo desativada a função automática. O funcionário que insere para mim que está sem as custas da carta, ele põe esse modelinho. Não vai emitir, quando eu assinar a minha decisão, não vai emitir a carta. Mas o ato vinculado, que é essa cartinha R, vai ficar ali engavetada, vamos dizer assim, na minha decisão. Ela vai ficar ali paradinha. E no texto da decisão, eu ponho uma observação para o funcionário, para depois que vier a petição da parte recolhendo as custas, essa petição vai entrar em petição juntada aguardando o análise. O cara vai ver, poxa, uma petição com custas. Onde é que eu vou? Deixa eu ver o que o juiz decidiu. O juiz disse ali, recolha as custas. Após, como ato já vinculado a esta decisão, o cartório emitirá o modelo institucional de carta. Eu já deixei ali preparadinho. E aí vocês vão ver a diferença entre ter que gerar, configurar e gerar o ato. Vou mostrar na sequência. Qual que é o ganho de fazer isso? Vocês vão ver. Então, gerar ato já vinculado à decisão ou configurar o ato na fila aguardando a análise, que foi aquela que eu mostrei lá no comecinho. No cumprimento cartorário pela fila aguardando a análise, o funcionário precisa ler a decisão, identificar o tipo de ato, configurar o ato, gerar o ato. Na emissão do ato já vinculado à decisão, são suprimidas duas etapas de identificar o tipo de ato e configurar o ato. Basta ler a decisão, onde ele vai ver que já deixou no modelo, em base no qual aquela decisão foi emitida, já deixou no modelo a cartinha anexada e clicar em gerar atos. Não tem que ir novo, tem que passar por tudo aqui, já está o ato ali, prontinho. Não tem nem como ele errar o modelo, porque já foi configurado no modelo principal. Então, tela para emissão manual, relembrando, essa aqui que eu mostrei, que a maioria dos Mises não conhece, porque não é mesmo do nosso dia a dia. Então, aí é que o funcionário configura tudo manualmente, escolheu o ato. Tela para emissão do de ato previamente vinculado. Então, vocês reparem aqui, não sei se vai aparecer, mas eu estou passando o mouse aqui em uma coluninha vertical que separa a pastinha digital, onde aparecem as diversas peças ali do processo, da decisão. A decisão está aqui, tem as peças da pasta digital e tem uma coluninha vertical. Conforme o funcionário passa o mouse ali em cima, uma delas, um botão ali, é visualizar os atos do documento. Quando ele passar ali, é aí que ele vai clicar. Ele vai visualizar algo que já está configurado com o modelo. E ali, ele vai aparecer essa tela aqui, mas ele não vai precisar configurar novo ato, ele vai só ver aqui o ato já configurado, vai estar aparecendo aqui nessa área em branco, e ele vai gerar o ato. Ele nem precisar olhar, porque ele já sabe, isso aí vai cair na fila, essa cartinha que ele vai gerar, vai cair na fila aguardando assinatura, carta R, subfluxo de documento, carta, aguardando assinatura do juiz ou escrivão. Aí vai do juiz combinar com o escrivão, que vai ser do escrivão ou do juiz. Depende muito de uma divisão de trabalho aí. E, sinceramente, eu prefiro, nesse caso, eu particularmente, eu mesmo assino ali, porque eu sei que quem pega na fila a petição juntada aguardando análise é o pessoal ali do meu gabinete, é o PJ, o pessoal qualificado que sabe quando quer para emitir isso aí. Então, eu sei que o que entra nessa filinha veio da análise anterior, que eles só vão fazer isso se já tiver uma decisão mandando fazer, e com base no modelo que eu configurei. Eu vou ali no fim do dia, às vezes eu me esqueço, eles me alertam no dia seguinte, eu vou ali em lote, assinar em lote, sem nenhum nem conferir, não precisa, já foi previamente. Eu sei que o que vai entrar ali está correto. Agora, vamos pegar aqui um exemplo de mandado, decisão mandado em busca e alienação, em busca e apreensão em alienação fiduciária, uma coisa comum, invaracível. Mandado, vocês sabem, precisa ter determinados requisitos de acordo com as normas, e se a decisão é mandado, tem que constar no papel em que a decisão se materializa os requisitos do mandado, não tem como fugir disso. E a descrição do bem, objeto, da busca e apreensão, nesse caso, vai constar onde? Da decisão? Em tanto específico, vai constar na folha de rosto. Eu vou explicar por que, eu preferi constar, criar um modelo, eu parti de um modelo institucional, e nele inseri, criei um campo automático que se chama descrição do bem. Como vocês sabem, em UPJs, o controle de cadastro é a obrigação do gabinete. Então, pensei, que a visão inicial, o gabinete está perdendo tempo com o cadastro. Na verdade, não é perda de tempo, é ganhando tempo. Então, já que fez, vamos aproveitar tudo, o que decorre do cadastro. Então, já que eles vão ter que cadastrar o bem, eu vou pôr o campo descrição do bem na minha decisão. Então, o estagiário cadastra o bem, na hora que ele clica em emitir a decisão, e busca a prensa de um fiduciário com esse meu modelo de decisão mandado, já vai carregar a descrição do bem. Nos mandados subsequentes, que o cartório precisar reemitir para outro endereço, não vão precisar também ficar copiando o nome do bem, já está no sistema, já vai emitir tudo também já automaticamente, porque os modelos institucionais têm isso, de mandado. A decisão mandado somente entra no subfluxo mandado se for anexada a ela a chamada folha de rosto, cujo conteúdo, a meu ver, não deve ser editado. Para ter automatização máxima, não é para ficar mexendo na folha de rosto, não vai mexer na decisão mandada. E sem o juiz precisar ficar fazendo ato cartorário na decisão mandada, o que eu acho que não tem sentido, tem que automatizar a geração da decisão, o máximo possível com campos automáticos. Então, enquanto na citação por carta o que eu anexava à decisão era o modelinho de carta, na decisão mandada o que eu anexo à decisão é uma folha de rosto, é a forma que o sistema tem de fazer o que é decisão entrar no fluxo de mandado. Se está no fluxo de decisão, como é que ele vai parar no de mandado? Se você disser para o sistema que aquilo é mandado, o sistema não tem, não há ainda essa inteligência de analisar o texto e ver que aquilo é uma decisão mandada. Então, você diz que é uma decisão mandada, ele anexando uma folha de rosto e ele vai cumprir todo o seu percurso lá. Então, aqui no caso, movimentação da decisão que concede a liminar, estou seguindo aquele roteirinho das normas de serviço, movimentação liminar para não ter que editar, aí não tem a opção de indeferir, se eu for indeferir ou eliminar, provavelmente é hipótese de extinção do processo, não tem como seguir adiante a busca e apreensão sem liminar, então é uma movimentação só, mandado folha de rosto, a SPI regularmente divulga quais são as folhas de rosto adequadas para cada hipótese, elas são agrupamentos, às vezes você vê no nome da folha de rosto assuntos aparentemente díspares, mas é assim mesmo, o comportamento no sistema é agrupado por essas folhas de rosto, e ali a opção, como na carta, assinar e liberar nos autos todas as partes passivas, modelito ali de folha de rosto adequada, que também todo funcionário de comprimento sabe, a gente como diz não precisa saber, o texto da decisão com campo variável descrição completa do bem selecionado, então está ali deferindo a liminar e a descrição do bem, ele vai puxar ali do cadastro que os estagiários já preencheram para mim ao analisarem ali o cadastro da inicial, então o assistente ao emitir a decisão não vai também precisar preencher o bem, vai puxar do sistema a referência ali da decisão mandado à folha de rosto eu faço a decisão servirá como mandado acompanhado da folha de rosto vinculada para impressão e encaminhamento à central de mandados então isso que eu faço consultar ali na decisão tem ali as observações que sempre tem que consultar de mandado e se vocês repararem nos mandados também tem ali ponto de advogado endereço isso aí também você põe na decisão mandado para puxar automaticamente não tem que ficar ninguém copiando na decisão que não tem cabimento você que está olhando quem é o advogado na inicial para copiar aqui já puxa do sistema quando o juiz assinar e liberar a decisão mandado o sistema emitirá a folha de rosto sem ato manual de ninguém ou seja sem a etapa de análise também a decisão não vai para a etapa de decisão aguardando análise ela vai pular direto aguardando o cumprimento e lá vai permanecer até encerrar o fluxo no subfluxo de documento do mandado ou da central de mandados também é outra área fluxo de central de mandados tem um monte de filas enquanto eu não for escorregedor de central de mandados eu não quero conhecer as filas mas eu já dei uma olhada está lá qualquer um de nós pode ir lá olhar e ver puxa lá que ele vai percorrer e uma hora isso aqui vai voltar e vai fechar o meu fluxo de decisão aguardando o cumprimento então aqui na verdade a tela aqui repete o que eu já disse decisão mandado não passará pelas etapas de liberação e análise não menos importante a folha de rosto da decisão mandado entrará diretamente na pasta aguardando impressão cartório vai a função do cartório ver essa fila aguardando impressão sem passar por nenhuma das seis etapas anteriores seis etapas anteriores que tem que ser percorridas e são percorridas conforme o funcionário executa as atividades no botão mas se ele não precisar usar botão e puder pular seis etapas é muito melhor ele não vai passar pelas seis etapas anteriores aqui é só um modelinho simples bastante útil principalmente várias de família ministério público e defensoria tem atividade lá botão específico para o cartório movimentar processo quando o juiz diz ao MP ou a defensoria tem portanto em tese o juiz não precisa configurar o modelo para isso mas tem como para que para o funcionário não precisar fazer a análise da decisão nem pelo nome não vai guardando análise do que é o MP defensoria o MP defensoria tem o portal deles não tem então vamos mandar já automaticamente para lá sem nem passar pela análise do cartório eu assino a minha decisão ao MP dois minutos depois já está lá certidão no processo de que foi no pé ou para a defensoria como faz isso configurando aqui na movimentação no caso eu fiz como mero expediente despacho de mero expediente e eu configurei como modelo de despacho não de decisão a movimentação é diferente é ali vista o ato é vista não é citação é vista a forma é portal a gente vai ali escolhe o uso ou assistente que estiver configurando escolhe ali portal põe ali o prazo põe ali automático já o juiz assinou e já vai embora e a decisão por sua vez vai também já ficar lá guardando o cumprimento o ciclo de vista ao MP vai lá circular na filinha do MP da defensoria na filinha desde quando encerrar lá liga no principal e tira dali da fila de aguardando o encerramento então vista a defensoria pública é um pouquinho diferente não é vista propriamente o sistema considera como uma intimação pessoal a forma intimação eletrônica está ali no modelo nada disso vocês precisam decorar agora porque está tudo bem precisa memorizar porque tudo isso está na tela não tem como não ver na hora que está fazendo você abre a abinha olha a opção ou o assistente e vai entender tem como o usuário tem como identificar a natureza daquilo ali e por tentativa e erro às vezes você escolhe uma alternativa errada vê que não vem nada na aba seguinte você volta para o anterior corrige uma hora você encontra a forma correta ou copia de um modelo institucional ou também conversa com um colega que já fez aliás nesse ponto também estou sempre à disposição para quem quiser perguntar tem o link do tribunal eu já fiz isso algumas vezes com a Demir eu mostrei na tela eu abri a tela do link para a pessoa ver a distância eu mostro na tela qual é a opção se houver alguma dúvida isso não não é nada complicado é muito simples agora um modelo vamos lá uma decisão com conteúdo sigiloso porque logo vem a pergunta poxa mas Bassenjude por exemplo no Cível como é que eu vou assinar e liberar a decisão para seguir o fluxo de acordo com as normas para o funcionário me aguardando o cumprimento se não é para o executado ter conhecimento antes do teor da minha decisão não posso eu vou fazer o funcionário analisar a minha decisão e aguardando a elaboração aguardando a elaboração primeiro bloqueia depois que ele bloquear eu assim libero a decisão não não definitivamente não é assim não é assim que o sistema resolve a situação as normas prevêem como deve ser feito e às vezes não fica claro no sistema então vou mostrar a tela do sistema para ficar claro a norma diz para os casos em que a visibilidade externa possa prejudicar o cumprimento do ato a movimentação a ser registrada no sistema informatizado será aquela que possui restrição de publicidade somente após o cumprimento do ato o servidor liberará nos autos a sua visibilidade externa não é liberação da decisão é da visibilidade a decisão já foi liberada a decisão tem que ir para os autos para ter como cumprir no fluxo senão não tem como cumprir então de novo não faz sentido manter a decisão em aguardando elaboração ou só assinar sem liberar o lugar certo para analisar e cumprir atos é em aguardando a análise para onde a decisão só vai após ser assinada e liberada nos autos digitais a visibilidade é que deve ser controlada com a funcionalidade específica de controle de visibilidade externa configurada no próprio modelo por isso que eu disse que no fim a decisão é o menos importante no modelo tem muito mais itens acessórios no modelo do que a decisão em si então vejam aqui no cadastro de modelo eu estou no cadastro de modelo a tela não vai mostrar mas é fácil depois vocês verem no modelo institucional isso cadastro de modelos informações normalmente a gente olha grupo e área grupo modelo tipo e área grupo no meu caso possível a área mas tem aqui um quadrinho na lateral outras opções tem um aqui que se chama sigilo externo quando a gente clica nesse botão sigilo externo abre uma opção polos com acesso para consulta no caso do Bacenjude quem pode ter acesso só polo ativo então põe o sigilo externo e polo com acesso para consulta só o ativo ninguém passivo não vai ver eu vou decidir assinar e liberar minha decisão vai para o lugar certo mas não vai aparecer para o executado na pasta digital cair direto na pasta pesquisa eu vou mostrar na sequência tem uma 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 forma de controlar do funcionário normalmente isso é um funcionário que está ali bem perto do juiz normalmente é isso então é sim tem como controlar por essas filas aí mas não vai cair direto na fila não exige que primeiro coloque na fila Bacenjude com cruzos eu vou mostrar ali na sequência então ativou sigilo externo qual movimentação ele deve atrelar a esse modelo movimentação correta bloqueio penhora online não decisão genérica por quê? porque não adianta nada você pôr a visibilidade da sua decisão na pasta digital como sigilosa e botar uma movimentação no modelo que vai aparecer no extrato de movimentação na consulta da internet você bota o bloqueio penhora online que não vai aparecer vai aparecer para o usuário interno em pôr marrom para o usuário externo não vai aparecer nada quando eu falo usuário interno é a visão no SAG PG5 não no E-SAG que é a visualização do público externo então usa a movimentação correta aí essa o novo CPC conseguiu burocratizar o bloqueio online é uma coisa incrível então no meu modelo eu coloquei as várias etapas que eu quero que façam sem voltar para mim não quero eu já dou tudo o que eu quero que faça trazendo a conclusão para mim para dizer em times não já pus no modelo e aí quem que vai cumprir isso aqui a cada etapa como eu mencionei no meu caso pelo menos é essa pessoa que está ali bem próxima de mim no gabinete então ela eu funcionária juntamente nós dois configuramos o que para enfrentar essas várias etapas burocratizantes do bloqueio online atos ordinatórios então a gente criou ali o ato ordinatório para para pesquisa para depois da do bloqueio para pedir a intimação então funcionário já tem o ato ordinatório com a carta anexada ele não vai precisar certificar que expediu a carta e gerar manualmente a carta ele assina o ato ordinatório e a cartinha vai cair porque no caso ele não pode assinar a carta quem pode assinar a carta é só juiz e escrivão então há aí alguma coisa que talvez no futuro comporte alteração mas hoje não dá então a gente perde um pouquinho da automatização aí então ele assina isso aí ele assina o ato ordinatório e a cartinha vai cair ali para mim em carta aguardando a assinatura do juiz ou escrivão no fim do dia a funcionária me avisa ali ou eu mesmo durante o dia foi vendo que entraram ali umas cartinhas eu vou assinando aquilo ali para a carta entrar no seu subfluxo aguardando o envio aos correios então isso é apenas um exemplo de como a gente faz bastante isso se é isso faça isso já configura o ato ordinatório chama o funcionário do cumprimento e fala eu quero que você crie atos ordinatórios padronizados na sequência dessa decisão se ele não souber fazer passa junto oriente a fazer olha quero que cumpra minha decisão assim você vai publicar isso agora da decisão ganha tempo no que se refere ao Bacenjudi que a gente chega na pergunta que veio na plateia é importante utilizar as filas específicas que tem botões próprios para facilitar as atividades do funcionário responsável então chegou lá a petição juntada aguardando a análise o gabinete viu ou alguém no cartório viu que é pedido de bloqueio Bacenjudi em tese é cabível que normalmente defere naquela situação já põe na fila Bacenjudi conclusos decisão não no conclusos decisão ou no conclusos despacho por que não? porque conclusos decisão não tem os botões próprios da atividade de Bacenjudi Bacenjudi conclusos tem digitalizar peça encaminhar para Bacenjudi bloquear valor tem ali os botões próprios eu não domino aliás quem domina muito bem é a funcionária que faz executa o Bacenjudi então ela adora porque fica tudo ali coordenado ela remete de uma pastinha para outra ela tem a minha decisão proferida ela quer enviar para Bacenjudi bloquear valor então ela vai na pastinha que está ali destacada Bacenjudi bloquear valor ela não tem que ficar caçando no meio das outras decisões o que eu mandei bloquear não vai perder ela vai achar na hora que ela encaminhar para Bacenjudi ela vai clicar no botão encaminhar Bacenjudi aguardando resposta e assim por diante depois aguardando transferência na outra fila aguardando resposta vai ter o botão aguardando transferência se tiver sorte de bloquear esse botão que ela vai usar e ali o último botão aguardando transferência que não tem o que fazer encerrou todos é emitir decisão despacho encaminhar para outra fila ou emitir ato ordinatório ela funcionária que cuida do Bacenjudi é que sabe qual desses botões usar adequadamente mas o que eu posso assegurar é se ela não usar a fila correta ela não vai ter os botões perfeitos para atividade e esses são os botões ideais para quando ela completa o ciclo do Bacenjudi normas de serviço sempre que o sistema permitir o magistrado tal 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 procederão obrigatoriamente a configuração de atos a questão é quando o sistema permite o que fazer quando o sistema não permite como descobrir quando o sistema permite meio tentativa e erro não tem como tem uma necessidade que é agilizar o cumprimento da sua decisão de uma determinada forma tenta uma configuração deu certo pronto perfeito eu trouxe aqui alguns exemplos em que funciona por analogia vão poder imaginar outras situações em que funciona quando não permitir o sistema não permitir existe alguma alternativa aqui a gente entra num campo meio complicado pelo seguinte a funcionária do Bacen que trata ali cumpre as ordens de Bacenjude um ano atrás eu configurei para ela os atos ordinatórios e não funcionaram direito inicialmente e ela tomou a iniciativa sem me comunicar e depois eu adorei porque foi excelente de em processos digitais usar modelo dependente que eu sempre soube que modelo dependente é só para processo físico mas ela usou durante um ano aí parou de funcionar também o do modelo dependente numa das atualizações no dia seguinte já estava corrigido mas quando parou de funcionar ela me chamou e eu fui olhar mas isso aqui não está configurado como eu fiz está diferente mas eu sempre fiz assim funcionava funcionava veio a correção dia seguinte voltou a funcionar beleza então qual o que ela descobriu né modelo dependente de carta AR em ato ordinatório né então num dos atos ordinatórios que ela praticava que eu não sei qual mas ela sabe bem num dos atos ordinatórios não funcionava o ato automático a carta naquela vinculação que eu mostrei em atos de documento ela fixou como modelo dependente reparem aqui na aba modelo dependente que tem ali um modelo dependente que se chama carta intimação genérica com despacho né que é para processos físicos embaixo dela ela acrescentou processo digital carta intimação despacho é um modelo específico de processo digital né inclusive unipaginado para ir para o sistema dos correios ela pôs o digital um modelo dependente de físico qual a consequência disso que ela conseguiu com isso né ela conseguiu puxando aqui pela memória acho que o ato o que ela queria fazer e não conseguia era fazer constar na própria cartinha dos correios que tinha sido efetuado o bloqueio a rigor não precisava tá porque quando é processo digital basta a referência ó confira lá no processo você tá sendo intimado tá na lei do processo eletrônico você tá com acesso à íntegra você vai lá e confira mas ela queria colocar então a gente descobriu duas coisas primeiro que dá pra fazer isso no digital e segundo que dá até pra acrescentar um textinho nesses ARs unipaginados do correio desde que ele continue unipaginado não vai colocar lá um texto enorme que ele vai virar vai pôr uma decisão inteira lá que o correio vai rejeitar vai deixar de ser unipaginado então ela conseguiu fazer isso ela passou a emitir qual a consequência de quando ela clica ali em editar o ato ordinatório com a cartinha digital vinculada o editor de texto vai abrir o ato ordinatório dela e a cartinha pra ela inserir o texto que ela achava que tinha que inserir ali na hora que ela finalizar assinar o ato ordinatório esse ato ordinatório aí é que tá o problema e só funcionou com ela porque ela é que cuida de tudo ela não delega pra ninguém ela que é a responsável por aquilo o ato ordinatório vai cair em aguardando a análise mas já foi analisado ela tá com a cartinha R ali no no editor de texto ela vai finalizar a cartinha R que vai cair na minha fila lá ou do escrivão carta aguardando a assinatura do juiz do escrivão e o aguardando a análise do ato ordinatório ela se encarrega de remover porque ela sabe que já analisou então o modelo dependente tem esse revés no processo digital tá ele não automatiza você tem que remover manualmente da fila anterior mas ela fez isso durante um ano olha sem nenhum problema quer dizer funcionário responsável que entendeu a lógica do sistema que se encarregava de retirar dali então eu não recomendo usar modelo dependente se for usar pra tudo e pra deixar tudo manual não dá ou pra ficar transferindo pro outro remover manualmente não dá tem que ser a pessoa responsável a pessoa que tá praticando o ato ou pondo o meu modelo de decisão por exemplo já tá ali com o cumprimento do lado e ela vai se encarregar de fazer as limpezas correspondentes depois das filas então se não for isso não vale a pena usar modelo dependente então na hora que a pessoa clica ali pra emitir ainda ele dá essa opção de escolher qual carta quer emitir se é a de processo físico ou a de digital no caso sendo a de digital vai seguir esse fluxo que eu já mencionei anteriormente então o que se ganha com isso reduz o tempo com a escolha do modelo de carta porque já previamente configurada com o ato ordinatório então ele não vai ter que lembra aquela tela que eu mostrei lá no começo do gerar atos ele tem que fazer um monte de escolhas não vai você já deixou escolhido pra ele no modelo não tem nem como errar o modelo que há coisas que às vezes acontecem no cumprimento manual então outro modelo exemplo de modelo dependente que funcionou bem isso aqui foi depois que eu vi a funcionária usar eu resolvi testar com edital porque edital é uma chatice você defere a citação por edital apresente o autor a minuta aí vem errado corrige não sei o que recolha troca o nome do juiz e não termina nunca então eu falei vou já pôr aqui na decisão que defere a citação por edital o texto do edital o modelo institucional do tribunal mas o modelo institucional do tribunal não tinha ainda algumas automatizações então o que eu resolvi fazer a corregidoria da geral da justiça permite criação de modelos de grupo de edital então tem alguns atos alguns documentos que a corregidoria não admite que sejam criados modelos de grupo então há razões para isso evidentemente mas para o edital ela permite e a razão é óbvia porque o edital precisa ser ter o conteúdo ali modificado então vejam que legal se o cadastro do processo já que o meu gabinete tem que aspas perder tempo com cuidado do cadastro então vamos aproveitar tudo que tem no cadastro então o cadastro de processo está preenchido objeto do processo nosso gabinete em um pj é que tem que preencher então vamos pegar o objeto do processo e colocar no texto do edital no modelo de grupo de edital então vamos lá ver aqui está o modelo institucional de edital e embaixo que eu criei a partir do modelo institucional que é praticamente igual com pequenas alterações de texto para ficar uma sequência coincidente com o objeto do processo que é o que eu puxo automaticamente do cadastro então está aqui o edital institucional à esquerda da tela e o modelo de grupo que eu criei de edital em que tem o acréscimo ali de objeto da ação já que o meu gabinete tem que preencher o objeto da ação então fulano propôs a ação contra cicrano com o seguinte objeto no modelo institucional estava assim fulano propôs a ação contra cicrano alegando em síntese o seguinte eu troquei só ali com o seguinte objeto troquei objeto da ação é um campo variável na hora que emite a decisão que defere a citação por edital e vem junto no editor de texto via modelo dependente o edital o assistente que está preparando para mim o defiro a citação por edital já se depara com o edital preenchido com o objeto da ação normalmente o objeto da ação terá sido preenchido corretamente ele não vai precisar preencher isso e pronto ele faz uma outra modificação quebra se tiver muito ruim o objeto da ação finaliza a minha decisão que vai estar lá prontinha para assinar finaliza o edital que vai estar lá no fluxo de edital aguardando assinatura do juiz ou escrivão se alguém engano é juiz ou escrivão não lembro se é só juiz ou escrivão mas está lá eu que assino também já assino isso aí já sai já entra lá no fluxo seguinte vai só para o cartório calcular as custas intimar a pessoa para recolher e providenciar a publicação outro exemplo de modelo dependente que talvez seja mais útil em família do que no cível porque no cível como eu mencionei ao início muitos usam o despacho ofício para requisitar endereço mas tem um modelo institucional de alvará corregidoria não permite criação de modelo de grupo de alvará então isso muda um pouquinho o enfoque de como lidar com a situação então qual a movimentação em requisição de informação tem ali requisição de informação é a movimentação que eu coloquei no modelo modelo dependente qual alvará busca de endereço nos cadastros é um modelo institucional e eu pus como modelo dependente por quê porque esse modelo institucional do tribunal tem um asterisco dentro dele esse modelo institucional de alvará do tribunal tem um asterisco dentro dele que exige preenchimento que é o prazo então eu pus como modelo dependente para quê para quando clicar ali emitir defira busca de endereço vai abrir a decisão e o alvará o assistente já vai ali control g no asterisco para cair já não tem que pôr 60 dias ali se fosse sem asterisco já tivesse o prazo daria para vincular esse alvará como o ato vinculado com a automatização máxima igualzinho a carta de citação mas não dá porque tem a questão do prazo a preencher se o prazo fosse fixo dava para usar o modelo institucional direto como ato vinculado sem passar por nenhuma análise nem nessa aqui da edição como modelo dependente mas eu digo isso não para reclamar mas para observar apenas para ficar clara a diferença entre uma coisa e outra então como precisa editar o prazo não tem jeito a gente vem e vem por aqui criação de modelo de grupo de alvará ser permitida também possibilitaria a automação máxima porque eu criaria um modelo de grupo de alvará já com o prazo fixo já anexaria como ato automático automático assinar e liberar já assino já sai tudo de uma vez mas não é possível criar modelo de grupo de alvará então a gente usa a alternativa do modelo dependente que tem funcionado razoavelmente bem lá com a gente com aquelas ressalvas todas de que é preciso acompanhar depois nas filas para que não fique ali indevidamente esperando análise ocupando o tempo de análise do cartório desnecessariamente então qual que é a diferença resumindo entre fluxo automático e modelo dependente primeiro o modelo dependente serve tanto para físicos quanto digitais nos manuais viu pessoal vai estar lá inclusive manuais que quando eu estava na assessoria de TI eu li e aprovei vai estar lá que modelo dependente é só para processo físico mas isso aqui foi um assim meio por acaso e funcionou nessas situações que eu estou mencionando então tem que tomar bastante cuidado ao utilizar então modelo dependente serve para processos físicos quanto digitais mas não se deve utilizar por exemplo modelo de carta digital AR em processo físico isso não vai funcionar processo físico não tem fluxo então não adianta querer usar carta AR unipaginada no processo físico que não vai funcionar com ativação do modelo dependente o editor de textos carrega concomitantemente em duas abas separadas a decisão e o ato acessório no fluxo automático que é aquele primeiro lá que eu mostrei por exemplo na carta AR na decisão mandado o usuário não vê o texto do ato acessório antes da assinatura e não vê porque não precisa ver é sempre igual vai ver o que não tem o que mudar não tem o que editar então não precisa nem ver uso de modelo dependente em processos digitais tem a desvantagem de não mover automaticamente da fila guardando análise despacho decisão sentença ou ato ordinatório como criar modelos bom na apresentação lá na IPM Marcelo Sérgio mostrou detalhadamente como fazer existem modelos que são intragáveis para os juízes modelos não manuais que são eu concordo intragáveis para os juízes sobre como criar modelos mas assim não tem muita alternativa se o juiz não está não consegue ler o modelo o assistente consegue consegue peça para o assistente dar uma assistência entendeu então esses manuais de criação de modelo são muito didáticos bem passo a passo não tem como errar não tem como errar mesmo mas se quiser ter uma visão geral de como criar modelos sem ler manual está ali a dica tudo se copia há vários modelos institucionais que servem de base não é preciso ler manuais com linguagem informática basta seguir o roteiro das normas de serviço lembram lá que eu falei que tudo que aparecia nas abinhas estava nas normas e vice-versa está lá o que a norma diz para fazer está na aba de cadastro de modelo de todo modo há excelentes manuais está aí o que eu já mencionei anteriormente está na tela agora são regularmente divulgados esses manuais no DJE uma forma simples de aprender sem ler manuais é o cadastro de modelos tenho certeza que todo mundo conhece o botão do gerenciador deve ser o botão mais apertado no sistema do lado esquerdo desse botão vamos ver assim um milímetro vai aparecer cadastro de modelos de documentos que tenho certeza que ninguém nenhum quase nenhum juiz clica aí mas é um botão que está ali de cadastro de modelos de documentos eu também não clico eu cliquei só algumas vezes na hora de criar os modelos depois eu não quero mais ficar olhando para lá não quero usar os modelos isso aí também pode o cadastro de modelos pode ser encontrado também no menu expediente porque as vezes o usuário mudou a configuração da barrinha e não vai achar o botão então ele vai achar no menu expediente cadastro de modelos de documento então aí quando ele clicar ali numa dessas alternativas vai abrir essa telinha aqui que se chama cadastro de modelos de documento e tem um primeiro item ali que é categoria então você põe ali decisão você vai carregar todas as decisões institucionais e também de grupo as institucionais com a letra I de grupo com G aí você vai ter ali à direita dessa telinha parece um funilzinho ali que é um filtro selecione a categoria para filtrar seus modelos você vai ali filtra por ali por palavras e você não tem como não achar algum modelo que te sirva de base se você está querendo criar modelo de SITSE vai lá procurar um modelo institucional de SITSE você vai cair em um deles aí você faz o que quando cair em um deles por exemplo ali processo digital decisão mandado busca e apreensão esse é o modelo institucional não o que eu criei você clica ali nele e tem uma abinha ao lado ali no cadastro de modelos que é o formulário formulário você clica em formulário vão aparecer o que as abinhas que eu mencionei lá na explicação inicial e que são os incisos do artigo lá das normas de serviço informações movimentações assinaturas e atos do documento só tem é é é uma observação que precisa ser depois eu volto para aquela tela anterior nos modelos institucionais a opção automática aparece desativada então isso pode gerar confusão não é é que na verdade nos modelos institucionais de cumprimento de decisão sempre é automático mesmo que esteja sem o checkbox automático ali tá então não é que no seu modelo você vai deixar sem assinalar automático não você vai ter que assinalar porque é modelo de grupo você está criando o tribunal na configuração desses exemplos sempre deixa automático por isso que não tem a opção de tirar o automático ali voltando para a tela anterior né questão da movimentação né que muitos colegas falam pô como é que Gustavo sabe todas essas movimentações né eu não sei na verdade eu não sei essa tabela de movimentações foi o CNJ que criou né os números inclusive que aparecem não tem sentido a numeração sequência não tem sentido exatamente a numeração que aparece na tabela oficial aprovada pelo CNJ as designações das movimentações fazem sentido mas os números não então onde dá para encontrar as movimentações adequadas aqui nesse caminho que eu falei dos modelos institucionais você quer ver como é que o tribunal configurou um modelo na questão de movimentação vinculada abre lá um modelo e vê por quê porque o 1237 parágrafo único das normas de serviço prescreve que os modelos institucionais possuirão a respectiva movimentação vinculada possuirão então o modelo institucional já está com a movimentação só você não sabe qual é copia de lado um modelo institucional e outra fonte que às vezes nem sempre tem tudo nos modelos institucionais para copiar tem o sistema de gestão de tabelas processuais unificadas do CNJ se vocês digitarem isso no Google vão cair no sistema ou entram ali cnjajusbr barra sgt barra consulta pública movimentos eles vão cair na tabela de movimentos ali dá para pesquisar todos os atos do juiz qual a movimentação adequada para cada situação as observações finais aqui que eu gostaria de fazer aqui disso tudo o uso correto da configuração de atos automáticos diminui a probabilidade de haver processos ou documentos parados o juiz normalmente não quer seguir nem criar modelos mas identificar visualmente nas telas do sistema o que está previsto nas normas de serviço pode ser muito útil para o juiz orientar sua equipe na criação de modelos se isso for feito libera-se tempo para lidar com as situações que não comportam automatização trazendo melhores resultados na gestão da unidade e no tempo de duração dos processos bom era isso que eu tinha a apresentar pela atenção de todos agradeço atenção e paciência de todos agradeço obrigado agradeço eu não sei que o tempo para perguntas tem tempo para alguma dúvida todo o tempo quanto tempo for necessário alguém bom a dúvida a gente tem um monte porque a gente vai vendo e vai pensando como aplicar isso depois na prática na vara alguém gostaria de esclarecer alguma coisa com o Gustavo agora antes dele encerrar Gustavo eu quero você mostrou como criar modelo você mostrou que você entra no cadastro de modelo e procura no modelo institucional do modelo institucional você faz o seu modelo de grupo ou não você só copia a estrutura dele eu copio a estrutura dele a partir do cadastro depois eu prefiro localizar o modelo no gerenciador de arquivos porque aí você localiza no gerenciador de arquivos o modelo e ali a partir dele você clica com o botão direito do mouse sobre o nome do modelo e escolhe a opção criar novo modelo e aí monta tudo por ali alguns podem achar que porque está copiando do modelo institucional já vão vir todas essas características que eu mencionei movimentação ato do documento não não vem nada disso por isso que tem que usar aquela tela de cadastro primeiro para anotar as configurações para depois reproduzir no seu modelo de grupo o que vem junto do modelo institucional é o texto da decisão o texto da decisão vem junto mas o resto precisa ser editado e complementado então é esse o caminho que eu sigo para criar os modelos Gustavo eu te agradeço imensamente pela manhã que você disponibilizou para a gente tenho certeza que foi útil para todo mundo que assistiu esse vídeo vai ficar guardado eu acho que seria útil inclusive a gente assistir o vídeo depois com os funcionários para que eles entendam a importância de fazer isso porque a gente sabe que os funcionários tem muita resistência na criação desses modelos eu vejo pelo menos na minha vara eles preferem todos os autotestos que eles acham mais rápido então eles têm resistência nisso talvez a gente mostrando a quantidade de filas que a gente economiza e a quantidade de acos que eles não precisam praticar depois talvez eles se convençam da otimização do sistema no trabalho dele eu agradeço imensamente o Gustavo deveria ter falado isso no começo quando abri mas o presidente Ossildo estaria aqui hoje já até falei para o Gustavo mas ele acordou ele não acordou bem ele acha que está com alguma virose ele pediu desculpa para vocês que estão aqui para o pessoal que está assistindo ele não pôde vir agora de manhã por isso que eu abri essa conversa então peço desculpas em nome dele cumprimentos em nome dele agradeço a Demir que fez todo o trâmite para a gente chegar até aqui hoje e Gustavo se você me permitir eu vou tentar abrir um canal aqui pela pela PAMAGES para a gente compilar as principais dúvidas dos colegas na hora de trabalhar a Consage e num próximo evento a gente faria um evento direcionado a essas soluções porque com o que você falou hoje já dá uma ideia de como começar a organizar as filas mas na hora de colocar em prática eu tenho certeza que o pessoal vai começar a surgir algumas dúvidas talvez a gente pudesse abrir um grupo que compilasse essas dúvidas e depois numa próxima vinda do Gustavo ou de algum colega que se dispõe a fazer isso a gente vem sanar essas dúvidas aqui sim, claro e estou à disposição foi uma satisfação vir aqui fazer essa apresentação e se surgir oportunidade para outras é só marcar a data tendo quem se interesse a gente vem já convidei o Tasso já convidei inclusive o Alessio e o Tom que estão ali um deles aceitou outro não, não vou dizer quem tem um pelo e-mail não só a apresentação esse passo a passo essas telinhas para a gente mostrar para os nossos funcionários quando a gente olhar no vídeo você tem os prints bem didaticamente sim olhando a gente sabe fazer quem tiver com pendrive já leva já quem assiste o vídeo depois a telinha vai ficar longe se você disponibilizar a apresentação fica mais próxima fica mais próxima sem dúvida se precisar isto pode? e encontrar um lugar para disponibilizar se for possível porque melhor online sim claro como preferirem aqui não há direitos autorais pode copiar à vontade entendeu? eu faço isso eu faço isso com o pessoal que está em formato dicas do ah sim ah sim é sim 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 claro tem que trazer para um outro formato a gente pode tentar organizar um espaço no site da pamagens dessas funcionalidades do SAG quem puder contribuir as dicas do Gustavo o link do vídeo de hoje as telas as telas sistêmicas que ele imprimiu eu acho que a gente pode fazer isso para facilitar a busca do pessoal que quiser esse aviso sem dúvida tudo aqui disponível agradeço o Gustavo agradeço a presença de vocês e a gente encerra aqui agradeço a vocês Obrigado.